Lisboa, vês cá namorados, grita e coitados, quantas almas a bobos. Lisboa, não te desprezão, tu és muito quinta, tu és só pra nós. Lisboa, não te desprezão, tu és só pra nós. Lisboa, não te desprezão, tu és só pra nós. Lisboa, não te desprezão, tu és só pra nós.